Alvísceras, alvísceras. Olá você, muito bem. Estamos aqui hoje com o estudo no livro de Gênesis, capítulo 28, com foco no dízimo. O dízimo é um assunto dos mais importantes dentro dos estudos de teologia hoje, porque nós vivemos num mundo capitalista, nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro é uma das principais engrenagens, se não a principal engrenagem, de todo o sistema social, sócio-financeiro, sócio-político financeiro. Então, falar de dinheiro é sempre muito importante e muito polêmico. E quando você fala de dinheiro usando versículos bíblicos, aí é que o negócio fica mais polêmico ainda. As igrejas gastam dinheiro, precisam de dinheiro para pagar suas contas de energia elétrica, gastos, como uma casa comum, comida, água, a promoção de eventos em geral e tantas outras despesas, até mesmo salários de líderes, de pastores. Então, é como se fosse uma empresa, você tem até contratos de trabalho, igualzinho a uma empresa ou uma casa de família. É uma mescla das duas coisas. Tem um estatuto que regulamenta a posição civil da igreja dentro da sociedade, com seus direitos e deveres e tudo mais. Bom, mas não é sobre isso que nós queremos falar aqui. Nós queremos nos deter na passagem de Gênesis 28, porque é uma das passagens que é utilizada para aqueles que defendem o dízimo nos dias de hoje. Eu quero dizer, de outro modo, o seguinte, que o dízimo nas igrejas evangélicas, em 99,99% delas, para não entrarmos aqui também já no âmbito católico, só para nos determos aqui no principal, no essencial do que eu quero colocar aqui, que é a igreja evangélica, eu quero delimitar o raio de ação do meu discurso em cima da prática do dízimo hoje e nas igrejas evangélicas. Então, 99,99% dessas igrejas pregam o dízimo, que você, membro dessa igreja, deve dar o dízimo nessas igrejas. E não dar o dízimo seria um ato de infidelidade. Aí nós temos um problema. Quando isto é dito e, ao ser dito, afirma-se que tal prática que é ali pregada se sustenta em cima de passagens como essa que nós vamos mostrar aqui, aí você tem mais do que um problema. Então, você tem aí, digamos assim, não um crime, mas uma prática antiética pesada. E considerando que o ambiente é religioso e que preza pela verdade, pela santidade, pela espiritualidade, aí você tem realmente uma sacanagem. Não de todos os pastores. Muitos, muitos, muitos fazem isso por ignorância, o que continua sendo uma maldade, porque a maldade não advém somente da intenção perversa de lucrar em cima do membro, mas ela advém também da extrema burrice e ignorância que é criminosa, de certa maneira, que é muito nociva, certamente, da parte desses líderes, porque eles estão em uma posição de formação de opinião, de doutrinação. Eles são doutrinadores. Eles guiam massas. E, ao fazerem isso, deveriam ter minimamente uma capacidade intelectual, uma honestidade intelectual, uma boa formação mínima para se ensinar. E aqui eu falo, tá, gente, não de ter que conhecer hebraico, aramaico, vai lá no texto original, não. É língua portuguesa básica, interpretação de texto. E é só com, unido, né, somente com a língua portuguesa, com as informações mais básicas, um apanágio mais simples da compreensão e da interpretação textuais, é que eu vou ler com vocês aqui essa passagem e vocês vão ver que realmente não faz o mínimo, o menor sentido a pregação deturpada que muitos fazem, inclusive, em cima dessa passagem. Então, qual é a passagem? Repetindo, a passagem é Gênesis, capítulo 28. Eu vou ler só do versículo 18 até o versículo 22. E a gente vai voltar para contextualizar brevemente e só com foco nesse ensino do dízimo, em cima dessa passagem. Diz assim Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Eu vou ler na versão da CNBB, mas você tem aí na esquerda a King James Fiel, e você tem na direita a nova versão transformadora de 2021 também para acompanhar. Diz assim, pedra posta por coluna, por Jacó, em Betel. A coluna de Betel. Aí começa o versículo 18. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a de pé para servir de coluna sagrada e derramou óleo sobre ela. 19. Ele chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. Anteriormente, a cidade chamava-se Lusa. Versículo 20. Jacó fez então esse voto. Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se Ele me der pão para comer e roupa para vestir. Versículo 21. E se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Versículo 22. Esta pedra que ergui como coluna sagrada será transformada em casa de Deus. e eu te darei o dízimo de tudo o que me deres. Muito bem. Então, o que diz essa passagem? Qual o contexto dessa passagem? Jacó, já depois de ter vivido, presenciado por diversas vezes, o agir de Deus, o poder de Deus na vida dele, não é na vida do vizinho, não é porque ele ficou sabendo que o porteiro falou para ele que alguém foi curado ou que uma maravilha aconteceu na casa do vizinho. não, ele não viu na televisão alguém dizer que foi abençoado, não. Na vida dele, várias vezes, de maneira super concreta e assim, indelével, uma marca, deixando uma marca indelével na vida dele, ele, depois de ter vivido tudo isso, ele é que está duvidando ou colocando em xeque se Deus é com ele ou não. Ele acabara de ter um sonho, veja o que a passagem diz ali no versículo 18, Jacó levantou-se bem cedo, ele levantou-se bem cedo, ele acabara de acordar, portanto, e ele acabara de despertar de um sono, de um sonho, onde ele teve uma visão magnífica de uma escada que conectava a terra ao céu e por ela passavam anjos subindo e descendo, aquela coisa toda, e toda essa passagem você já conhece, são os versículos supra, aí no vídeo, versículo 17, 16, vai subindo, você vai vendo essa passagem aí, mas o que acontece? Ele acaba de ter essa visão maravilhosa que é mais um dos grandes acontecimentos concretos e palpáveis de Deus na vida dele, do próprio Jó, e ele vai e diz assim lá no versículo 20, se Deus estiver comigo, olha só, como assim se Deus estiver comigo? E me proteger nessa viagem, e se ele me der pão para comer e roupa para vestir, olha, mas é o que ele está fazendo com você, meu amigo, desde o início, você roubou a primogenitura, ali roubou, no sentido de ter usado de chantagem vil, ali com seu irmão, o Esaú, Jacó, você vai e rouba a primogenitura de Esaú para você, numa atitude completamente antiética, engana seu pai se fazendo passar por ele, engana o grande patriarca, né, e aí, você, o pai de Jacó era Abraão, né, Abraão teve Esaú e Jacó, e depois Jacó vai ter Isaac, etc, e por aí vai, quer dizer, então ele comete uma série de atitudes vis, né, e Deus ainda assim é com ele e o sustenta, aí tem uma, ele tem uma visão nessa escada agora, há minutos atrás, né, que quando Deus trabalha na sua vida, opera na sua vida, mas o tempo, muito tempo passa, você até começa a cair na incredulidade, de repente ali você fica meio frio, mas não, ali ele acabou de despertar de um sonho tremendo, né, você vai ver a passagem, ali você vai ver uma coisa assim magnífica, né, depois ele tem a luta com o anjo, aquela coisa, tu fica até com a marca, uma cicatria, uma marca na coxa e tudo mais, fica manco, uma coisa assim que ele vê na carne dele, ele sente na vida dele e acabou de despertar dessa situação, desse sonho, e aí ele coloca em xeque, não, mas se Deus estiver comigo e me proteja nessa viagem, se ele me der pão para comer e roupa para vestir, aí vem o versículo 21, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Ora, ele ainda não era o seu Deus ainda? depois disso tudo? Então, primeira coisa aqui que eu quero deixar registrada aqui para vocês que usam essa passagem para defender o dízimo, e não só essa passagem como as outras passagens que falam de Jacó, sempre colocando Jacó como sendo um menino bom, um bom moço, um bom vivã, né, olha, um santo homem de Deus, a igreja católica chama Jacó de São Jacó, ele é santo, né, a igreja evangélica lambe, passa pano, ó, Jacó para cá, Jacó para lá, os hinos, as músicas evangélicas, lá verei, Jacó, lá verei, meus irmãos, como aquela música da voz da verdade, quer dizer, tudo palhaçada, Jacó é um sujeito ruim, um sujeito vil, tá entendendo? ele aqui ainda não se transformou plenamente num melhor Jacó, que é o Jacó da sua fase final, de um Jacó realmente, ali sim, digno de ser imitado, aí sim, no final de sua vida, mas ainda não é aqui o Jacó, ainda não é o Jacó que é ensinado por aí afora, que você ouve o seu pastor ensinar, né, lá no altar, e esse Jacó aqui, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, é esse o Jacó, né, que nós temos aqui no texto, um Jacó, incrédulo, que acabara de despertar, e de vivenciar, várias, várias ações de Deus concretas em sua vida, e ainda assim, incrédulamente, ele duvida que Deus, se Deus é ou não, na sua vida, se Deus é ou não, um Deus fiel a ele, ou que o ajuda, etc e tal, então é esse o Jacó, é esse tipo de traste, que nós estamos vendo aqui nessa passagem, pois bem, veja que eu não estou trazendo nenhum texto, importando nenhuma passagem, nenhum texto de nenhuma outra literatura, eu só estou lendo com os olhos da minha cara, o texto que está na minha frente, e você comigo, não estou acrescentando nada, não estou fazendo exegese, apenas exegese, é menos até do que exegese, é simples interpretação textual, tá, de quinta série, tá bom, na tua frente é que isso, eu não estou inventando nada, muito bem, e aí, vamos para, o seguinte ponto, que eu quero aqui destacar, Jacó, ele vai, é, dar o dízimo, ele vai dizer que vai dar o dízimo, né, ele vai lá no versículo 22, ele fala assim, esta pedra que ergui como coluna sagrada, será transformada em casa de Deus, e eu te darei o dízimo, de tudo o que me deres, então, primeira coisa, ele fala que dará o dízimo, mas ele fala que dará o dízimo, no condicional, te darei, né, e antes disso, ele fala no versículo 21, e se eu voltar, só me salvo para a casa de meu pai, então, o Senhor será meu Deus, esta pedra que ergui como coluna sagrada, será transformada em casa de Deus, e eu te darei o dízimo, de tudo o que me deres, ou seja, então, ele promete duas coisas, ele promete que, é, fará uma casa para Deus, uma habitação, ou seja, aquela coluna, aquela pedra, aquela estela, que ele, é, usou ali para, como travesseiro, né, para dormir, ele vai transformá-la, numa casa de Deus, ou seja, num ponto de, de memória, de Deus, é, é uma estela, ele vai erguer uma estela, é, fincar uma pedra, não é ele fazer um templo, não, tá, ele vai fincar uma pedra, aquela que ele usou para, para dormir, vai fincar aquela pedra ali, naquele local, e vai, é, transformar aquilo ali, em casa de Deus, e a segunda coisa que ele promete, é que, dará o dízimo, de tudo o que receber de Deus, darei o dízimo, de tudo o que me deres, então, duas promessas, uma que ele vai, levantar, é, uma casa para Deus, e a outra que ele dará, o dízimo de tudo, que ele receber, então, pausa para o comentário, bom, é uma promessa, logo, se é uma promessa, está condicionada, né, geralmente, as promessas, que são feitas, é porque, se alguma coisa acontecer, você promete, fazer assim, 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 se aquilo acontecer, isso é promessa, então, ali, no contexto da passagem que lemos, não precisamos reler tudo, ficou claro que Jacó, ele promete, que fará esse tempo, e dará, é, o dízimo de tudo, que ele receber, se ele, isso só vai acontecer, se ele, né, tiver, a ajuda de Deus, olha o versículo 21, versículo 20, se Deus, estiver comigo, e me proteger nessa viagem, e se ele, me der pão, e roupa para vestir, e se eu voltar, são e salvo, para a casa de meu pai, aí, então, somente aí, o Senhor, vai ser meu Deus, né, e, eu prometo, fazer uma casa, para ele, e dar-lhe, o dízimo de tudo, o que me deres, então, segunda coisa, que eu quero, quero dizer, já, primeira coisa, eu salientei a infidelidade, só para não esquecer, né, Jacó, ele, ele, ainda depois de tudo, que Deus já tinha feito na vida dele, ele ainda continua, pondo em xeque, se Deus é com ele ou não, se Deus vai ser com ele ou não, se Deus vai sustentá-lo, e ajudá-lo ou não, infidelidade, é incredulidade, segundo, infidelidade também, segundo, além da infidelidade, da incredulidade, segundo, né, ele, estabelece uma condição, para poder dar o dízimo, e para poder fazer, a casa de Deus, então, para levantar aquela estela, aquela pedra, e transformar aquilo em um ponto, da presença de Deus, uma casa de Deus, e para também, dar o dízimo, provavelmente ali mesmo, naquele local, de tudo o que ele recebera, para fazer essa segunda coisa, ele condiciona, esses atos dele, a uma anterior ajuda de Deus, então, isso é importante, por quê? Porque na igreja, onde você frequenta, provavelmente, o pastor ensina você o quê? Aquele traste, aquele burro, ensina você o quê? Ele ensina você, a somente ter que dar, a dar o dízimo, para ser abençoado, ele ensina você, que a dinâmica é o inverso, ou seja, você dá o dízimo, e se você for fiel ao dízimo, é que Deus vai abençoar você, que o gafão e o outro, não vai atacar, a sua vida financeira, e assim por diante, aí usa mal aqui, as três ideias, usa várias passagens, não é assim, ou eu estou mentindo, eu estou inventando, é assim, então, ele inverte, em vez de ser o homem condicionando, estabelecendo uma condição para Deus, é como se Deus estivesse estabelecendo uma condição para você, para abençoar você, você primeiro, tem que ser fiel nos dízimos, aí depois, Deus vai abençoar a sua vida, manter a sua fortuna, a sua riqueza, o seu sustento, vai melhorar a sua vida financeira, aí as comportas dos céus se abrirão, e cairão, bênçãos sem medida, é ou não é? Estou inventando alguma coisa aqui? Ou estou falando a verdade para você? Quem fala a verdade, não merece ficar chico, estou falando a verdade, coloca nos comentários aí, se eu estou mentindo, estou inventando alguma coisa aqui? Não, então, veja, Jacó, ele, não faz isso, ele faz o oposto, Jacó é quem estabelece uma condição, para Deus, como se ele fosse superior a Deus, ou tivesse em condição, de condicionar alguma coisa a Deus, e ele é que diz para Deus, se você me ajudar, fizer isso, mais aquilo, mais aquilo, eu vou levantar um altar para você, e vou ali, depositar o dízimo, aí é o dízimo de quê? É o dízimo de tudo, tudo o quê? Tudo o que Deus já tinha dado a ele, ou seja, uma reafirmação, de que primeiro Deus tem que dar, depois, se Deus der, e de tudo o que Deus desse, aí ele ia dar o dízimo, aí eu venho para a terceira questão, terceira questão, a saber, o que Deus daria, nesse contexto aí, do texto que você está lendo comigo, a Jacó, daria o dízimo, ao versículo 22, de tudo o que me deres, tudo o que, cara pálida? Bom, então, você vai ver, que o que Deus daria, e o que Jacó, provavelmente, estava esperando que Deus desse, era o quê? Gado, né? Uma plantação rica, com abundante, com grande produção de vegetal, agricultura, agricultura e pecuária, como assim? Agora você está acrescentando, não estou acrescentando nada, você pega essa passagem, todas as outras passagens, dessa, de Gênesis 28 para trás, e de Gênesis 28 para frente, meu amigo, é todo o Antigo Testamento, não é só Gênesis 28, todo o Antigo Testamento, é agricultura e pecuária, não tem, não tem indústria, não tem, é isso, né? E claro, com o avançar, é, da, da, dos livros, você vai vendo, o comércio crescendo, né? O comércio crescendo, até internacional, com, é, venda de, mas não deixa de ser também a agricultura, comercializando animais, comercializando, é, madeiras, né? Árvores, é, esse tipo de coisa, né? E claro, aí você tem também a produção de, de, de artigos, assim, de oriversaria, oriversaria, que é a produção de, de joias e tudo mais, você tem, é, a produção de roupas, né? Uma, uma produção têxtil, bem, simples, aí você comercializa certos, certos tecidos, mas isso aí, o que acontece? É claro que nesse contexto de Gênesis 28, quando ele diz assim, Jacó, darei o dízimo de tudo que me deres, ele vai dar 10% de quê? Porque dízimo realmente significa 10%, né? Dízimo realmente, a palavra significa, tanto no hebraico, como no, no grego e no português, significa não ter como fugir disso aí, é 10% mesmo, né? Pode torcer, mas é 10%. Então, Jacó daria 10% de quê? De tudo que ele recebia, recebesse de Deus. E o que ele receberia de Deus ali? Ele receberia isso de Deus, é gado, né? Enfim, pecuária e agricultura, né? E talvez, se você quiser colocar, coloca lá também, é, é, isso que eu falei, tecido, não é isso? que não deixava de ser feito com insumos vegetais, da agricultura, né? Fibras vegetais, tudo acabava parando ali, agricultura e pecuária, é 99%, agricultura e pecuária, tá? Então, é da agricultura, grãos, plantações, e da pecuária, gado, animais em geral, né? É que Jacó daria 10% para Deus. Ou seja, Jacó está dizendo que, se tudo isso acontecer, se Deus for fiel a ele, olha a inversão do que é dito em relação ao seu pastor, se Deus fosse fiel a ele, e ajudasse a beça ali, né? Fazendo uma série de proteções e, e, e sucessos na vida dele ali, e abençoando e tudo mais, se isso acontecesse, Jacó levantaria esse tempo, que é uma pedra, simples, uma pedra, o cara achou uma pedra, não comprou nem nada, é uma pedra, pegou, estava lá, não teve que pagar por aquilo, coloca lá, né? Na vertical, que é uma estela, e, ele diz que, se tudo isso acontecer, ele vai levantar essa pedra, essa casa de Deus, e vai, é, colocar ali, como diz, né? 10% ali, de suas plantações, e de suas, de seu gado, aliás, ele era criador disso, de gado, né? De plantações e de gado, você vê em outras passagens aí, até mais pra frente, você vai ver isso aí, nos últimos capítulos de Gênesis, pronto, é isso, não é dinheiro, não é dinheiro, não é 10% do teu pagamento, não é tantos mil dólares, ou reais, ou ienes, ou francos, ou marcos, não, não tem nada a ver com, né? Moeda, tinha moeda, tinha dinheiro, você vê, o próprio, Abraão, lá em Gênesis 14, já, já manuseando dinheiro, prata, ouro, né? Mas ali, não é dinheiro. Mas se você quiser, é, colocar, como também sendo dinheiro, pode colocar, não tem problema, não é esse o problema, maior, o problema maior não é esse. Pode colocar, não tem problema, você quer entender aqui, também nesse contexto ali, é, pela palavra, tudo, né? o que me deres, por essa expressão, tudo o que me deres, você entende que, deva ser colocada ali também, é, a prata, o ouro, pode colocar, não tem problema. Então, Jacó, vamos supor então, que Jacó colocasse ali, naquela, em frente àquele altar, naquela casa de Deus ali, que ele levantaria, que ele ficou no futuro de levantar, vamos supor que Jacó colocasse ali, então, tudo isso, 10% do gado, que ele recebeu, que ele criou, 10% da plantação lá, da colheita abundante que ele teve, mais 10% das moedas lá de ouro, de prata, seja o que for que ele tem, não tem problema, coloca tudo isso lá, pronto, esse é o dízimo que Jacó está dizendo, que vai dar. O problema não é esse, o problema não é o que ele vai dar, o problema é, ele só vai dar se Deus fizer isso, assim, 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 e agir bonitinho, conforme o desejo dele. Só se Deus for um bom menino, para com Jacó, é que Jacó vai dar, depois de Deus já ter feito um monte de maravilhas na vida de Jacó, olha só, agora vai sempre comparando isso com o Jacó que lhe apresentam na igreja da esquina, vai sempre comparando isso com a palavra torta que é pregada nas igrejas, para você, muito bem. Próximo passo aí, acho que já estamos no quarto passo, quarto ponto a ser destacado. Bom, para quem Jacó ia dar isso aí? A passagem diz que ele ia dar esse dízimo para algum diácono da igreja, ele ia dar esse dízimo para algum sacerdote, porque você vai lá, por exemplo, em Gênesis 14, 18, Abraão ainda dá o dízimo ali, é Melquisedeque, pelo menos ainda tem o Melquisedeque ali, que chega só para passar a mão no dia de Abraão e meter o pé. Só para isso que vem Melquisedeque ali em Gênesis, como diz o Natão no fim, de maneira cômica. Mas não deixa de ser verdade, ele vem, pega o dia de Abraão e vai embora, não estou dizendo que veio roubar o Abraão, mas é o personagem que só entra para isso, a função do personagem era essa aí. Mas ainda existia um sacerdote que recolheria e recolheu o dízimo do Abraão. E aqui? Quem é que pega esse dinheiro? O texto simplesmente não diz e nem dá a entender que alguém vai pegar, muito pelo contrário. O texto está muito claro ao dizer que Jacó está se comprometendo a dar esse dízimo sem intermediação, diretamente colocar esses dízimos que são matéria orgânica, carne, colheita. Ele está dizendo que vai pegar esse monte de coisas, 10% do que ele tem, e vai colocar ali naquela pedra, em frente àquela pedra, naquela casa de Deus ali, provavelmente vai fazer o quê? Ou vai deixar ali a porra de Senão ou vai queimar. Provavelmente queimava, porque era assim que fazia o povo pró-tebraico, o povo hebraico da Bíblia. Queimava, oferecia como inspiração, como holocaust, etc, etc, etc. Então, e não só o povo hebraico, outros povos mesopotâmicos também. Era o fogo que queimava aquilo ali, e aquela coisa subia com o cheiro suave, as narinas de Deus, aquela coisa toda. Então, ninguém recolheu o dízimo ali. Nem mesmo um levita coatita, que era a classe de levita que recebia os dízimos, porque ali na altura dessa passagem, desse texto, ainda não temos ainda a tribo de Levi, as doze tribos de Israel. Acho que Levi nem nasceu. Certamente, Levi nem nasceu. Então, seja como for, não pode ser alguém recebendo. Jacó está colocando aquilo ali, sozinho colocando aquilo ali, em frente àquela pedra, e vai tocar fogo naquilo, vai deixar acontecendo. Mas, enfim, é ele que pega e coloca. Então, transporta para a sua realidade na sua igreja hoje. É assim que é feito? É assim que acontece? Não. Você tem que dar o seu dinheiro, 10% da sua grana, não é plantação, não é gado, é grana. E só pode ser grana. Vai lá, levar um pouquinho de cominho, uma fatia de carne, filé mignon, apesar que a carne, filé mignon, carne de gado, em geral, está muito caro, vale uma grana. Mas vai lá, você levar uma peça de carne lá e colocar no gasofilácio lá da igreja, na salva da igreja, para ver se o nego não vai te escurrachar, escurraçar lá, te humilhar, te sacanhar lá, falar mal de você, chamar de maluco. Então, o que acontece? A gente tem que fazer as coisas conforme diz a Bíblia, até a página 7, porque a partir do momento que você começa a fazer certas coisas, exatamente como diz a Bíblia, aí você já é um infiel pecador, maluco. Então, tem que andar conforme a Bíblia, tem que guardar o sábado, porque não, tem que guardar o sábado bonitinho, diz os adventistas, porque a Bíblia diz o sábado e tal, a partir das 18 horas de sexta, não sei o que, pois é, quando convém, tem que se guardar exatamente ipsis literis, o que diz o texto bíblico. Quando não convém, finge que não vimos e passa a batir, como aqui, vai lá você levar o dízimo, um filé de carne, um carré, um bofe, para ver se você não toma um fora. Então, tem que ser grana, só serve a tua grana, a tua grana é que importa para eles. Aí você vai lá levar 10% da tua grana, mas eu te pergunto, você coloca lá e toca fogo, não, você coloca lá e aquilo vai para a mão de mais um, dois, três, vai passando de mão em mão dentro da administração dos contadores, dos secretários da igreja, até parar na mão do pastor ou na conta do pastor. Se não for na conta do pastor, é na conta da igreja, que é a mesma coisa, porque quem opera a conta da igreja é o pastor. ou você nasceu num mundo do conto de fadas? Você tem um extrato mensal da entrada e saída dessa conta da igreja na tua caixa de correio de mensagens, no teu telefone celular? Te dão essa satisfação mensal? Você tem? Porque não tem. Então, quem é que controla? Quem é que sabe das informações do caixa, do balanceio, do que entra, do que sai, a receita, o gasto? É só o pastor e mais um ou dois ali, uma panelinha ali de pessoas que tudo come na mão dele ali, é tudo um batendo um poeta pro outro. E se louco, completando com a sua grana. Por isso é que eu comecei o vídeo aqui, né? Chamando você de trouxa, de burro. Porque você é trouxa e burro, mas você agora, vendo meu vídeo, vai ficar um pouco mais esperto, mais inteligente, vai parar de perder o seu dinheiro que você trabalha arduamente. O meu tá tranquilo, eu não perco dinheiro com isso. Eu não precisaria estar te ajudando aqui. Estou te ajudando por quê? Porque alguma coisa boa eu tenho que fazer com esses vídeos. Se é que alguém tá me vendo aí e tá me dando atenção. Se uma pessoa me der atenção do que eu tô falando, eu já fico agradecido. Isso porque eu tô pegando uma passagem, uma, só uma, uma, uma passagem da Bíblia pra poder refutar essa pregação ridícula, 7-1, horrenda, que fazem sobre o dízimo, só porque é conveniente. Eu poderia pegar aqui várias outras passagens, tá? A gente ficaria aqui o dia inteiro. Então, Jacó, ele é incrédulo, ele é antiético, ele condiciona dar o dízimo e levantar uma casa pra Deus ao fato de Deus previamente o abençoar e o proteger e o fazer prosperar. Ele, ao dar o dízimo, ele não dá dinheiro. Havia dinheiro naquela época, mas ele não dá dinheiro. e ao dar, ele coloca o dinheiro diretamente ali no altar que ele levantou. Ele não dá pra um diácono, pra um sacerdote que passa pela... Não, ele vai lá e faz. E, ele, ao fazer isso, né, ele está fazendo porque ele quis fazer. Ninguém mandou ele fazer, ele não leu em nenhum lugar que ele tinha que fazer, ele foi lá e quis. Se ele não quisesse, não havia nada, nenhum preceito, nenhuma regra, nenhuma lei dizendo que ele era obrigado a fazer. Ou seja, lá na tua igreja, por mais que se diga assim, dá quem quer, mas a gente sabe que quem não dá, né, em 90% das igrejas aí, quem não dá o dízimo é escanteado, fica pra escanteio, é jogado fora, né, é mal visto. Não tem vaga pra ele cantar, não tem vaga pra ele ser sacerdote lá, levita, diácono, presbítero, etc, etc, né, porque ele não é dizimista. Então, é um dar quem quer, mas só que eles falam isso na tua cara, mas por trás, eles só deixam chegar junto ali quem dá, quem não dá, eles vão jogando pra escanteio. Então, só pra não estender muito o vídeo, eu vou parar por aqui. Então, realmente, não tem como usar, né, o texto de Gênesis 28, a partir do 18, como texto apologético para a prática do dízimo nas nossas igrejas hoje. Eu espero que você tenha gostado, apesar da minha virulência no comentário, mas eu preciso sacudir um pouco e dar uns tapas na cara de algumas pessoas que são excelentes pessoas, boas pessoas, mas estão sendo enganadas, perdendo seus tempos, seu tempo, e principalmente o dinheiro, com pessoas desonestas e que ou têm má intenção e querem ter a mão na tua grana ou são burras. Por mais que sejam boas pessoas, são burras e não deveriam estar na posição de mestres. Você vai botar um mestre, uma pessoa burra para ser a ensinadora, o mestre de seus filhos, seu mestre, o ensinador, ou o professor das pessoas que você ama, sabendo que essa pessoa é burra, é inepta, é inapta, é inábil? Não! Então, mas é justamente isso que acontece em 90, pelo menos 90% das igrejas hoje. Então, eu espero que você tenha gostado, se não gostou também não posso fazer nada, até o próximo vídeo, se Deus quiser.